Salve galera, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, aqui estou eu mais uma vez para trazer mais uma parte da minha coleção para vocês, gente. E para vocês que gostam de Velozes e Fuliosos, olha o que eu trouxe para vocês hoje aqui, gente. É uma coleção que eu demorei para completar devido ao preço dos Grey, né, gente, porque aqui no Brasil já sabem como que é, né, gente. Aqui é o Brasil! Então eu esperei o preço baixar um pouquinho e consegui essa coleção aqui. Vamos deixar de conversa, é um pouco que interessa, né, gente, vou fazer um vídeo meio rápido hoje para mostrar para vocês, tá? Bom, então, vamos lá, pessoal. Primeiro que eu quero mostrar para vocês esse box aqui que eu consegui, gente, recentemente, uma promoção muito boa, ó. Olha que legal, gente. Essa coleção aqui vai do 1 ao 6, olha que bacana. Bom, gente, ele veio numa luva super bacana, né? Olhem só que legal. Tudo certinho em português e inglês. Tem extras também. Vamos para o disco, gente. Bom, gente, então ele veio dois discos em Br-Ray, né? E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho dele, gente. Então vamos lá. Então o primeiro, então, é Velozes e Furiosos. Mais Velozes e Mais Furiosos. E Velozes e Furiosos e Asfio em Tóquio, gente, que eu gostei muito. Então vamos lá, vamos abrir ele, né? E aqui está, gente, ó. Os discos. Um. O dois. E o três. Legal, né? Estou dando para vocês verem tudo certinho. Aqui atrás também, ó. Os mínimos do detalhe. Gostei da arte aqui do fundo também, ó. Olha que legal, gente. Vamos para o segundo, né? Aqui é o segundo break que veio, né, gente? Que é o segundo estojinho, né? Aqui atrás também. Esse eu contei em Velozes e Furiosos os quatro, os cinco e os seis. Vamos abrir para dar uma olhadinha também. Olha que legal, gente, ó. O fundo também, né? Olhem só isso, gente. Muito legal, né? Show de bola, né, gente? Agora vamos para os discos separados, né? Deixa eu comprar separadinhos aqui. E aqui está em minhas mãos. E o Lost Furiosos os sete, né, gente? Lembrando que esse aqui foi o último filme que o Paul Walker participou, né? Olha que bacana. Lembrando que ele veio a falecer em 30 de novembro de 2013. Uma ótima atuação dele aqui. Essa aqui é a versão estendida, gente. Vou dar um veritinho para ver rapidinho. Aqui está ele. Show de bola. E vou mostrar mais um, gente. Esse daqui é o oitavo filme. Aqui está tudo certinho, gente, aqui atrás, ó. Em português e inglês também tem extras. Muita coisa bacana nesse daqui. Vou dar uma abridinha para ver. Aqui, ó. Lembrando que esses daqui com uma edição um pouco mais simples não tem aquele detalhe do fundo, né? Olhem que legal. E para fechar, né, gente? Hobbes e Shaw. Nos últimos filmes que saiu nesse ano aqui, né? Eu achei muito legal a atuação também dos atores aqui. Para quem curte muita ação, vocês vão encontrar nesse filme aqui. Muito extra, né? Muita coisa show de bola. Vou dar uma abridinha para ver, né? E aqui está ele, gente. Muito bacana, né? Bom, pessoal, aqui está a minha coleção, né? Como eu disse desde o início, que ia ser um vídeo um pouco mais rápido hoje, né? E aqui está, gente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima, gente. Valeu!